Boa noite, no Conexão, repórter de hoje, bastidores jamais mostrados do transplante. É a mais fascinante e complexa cirurgia realizada pelo homem. A morte que gera a vida, a solidariedade que faz surgir oportunidades de sobrevivência para pessoas de existências antes condenadas. Afinal, quem são os homens que dedicam suas carreiras a desafiadora missão de conectar um coração em um novo organismo. Um encontro entre fé e ciência, uma luta contra o tempo, uma corrida pela vida. Aqui Roberto Cabrini, este é o Conexão Repórter de hoje. São Paulo, manhã de quarta-feira. A central de transplantes recebe uma ligação. Eu lico aqui da central de transplante. Tudo começa com um ato de solidariedade. Uma pessoa acaba de morrer e a família decide doar um coração. Os médicos do INCOR, hospital de referência em transplantes da América Latina, em mais uma missão. Aqui no Instituto do Coração, chega a informação. Já existe um doador para Denis Miranda. Um jovem de 22 anos. Há dois meses na fila de prioridade. Quadro, miocardiopatia dilatada. Uma doença do músculo do coração que compromete o bombeamento de sangue para o corpo. Sem um novo coração, apenas semanas de vida. Não há outra solução. O encarregado da missão de hoje é o médico Ronaldo Honorato, cirurgião do setor de transplantes do INCOR. Nesse momento, o doutor Ronaldo está se preparando para ir conversar com o Denis Miranda para prepará-lo para o que vem por aí. Qual a sua preocupação nesse momento? Minha preocupação é, em primeiro lugar, confortar o receptor. Trazer uma mensagem de otimismo e dizer para ele que nós vamos fazer a captação e que, se tudo der certo, ele receberá um coração novo e uma nova perspectiva de vida que ele tanto aguarda. Transparência é o nome do jogo? É, sempre. Vamos lá. Boa tarde, como vão? Hoje, especificamente, eu vou conversar com o Denis. Mas eu espero que, em breve, eu possa conversar com cada um de vocês. Tá bom? Denis, acho que você já sabe, por toda a movimentação, temos um doador que é compatível para você. Nós estamos indo para o hospital, nós vamos fazer a captação, mas até o último momento ainda pode acontecer de o coração não servir, mas a gente acredita que tudo seja possível e que tenha toda a condição de servir para você o órgão. Fique tranquilo, fique em paz, tá bom? Nós vamos fazer o melhor possível para que você tenha uma nova vida a partir de hoje. Se quiser, hoje, o órgão. Tá bom? Exatamente. Estou todo, estava assim, alegre, não tenho nem o que falar, quer. Quero, passe logo tudo isso, né? Passar de um sonho e acordar, estar com o coração novo. Você se sente confiante? Bastante. Esperar aí. Hoje a gente coloca um novo e volta a ter uma vida normal, se Deus quiser. Fique mais saudável. Vamos que vamos, Denis. Vamos. Amanhã nós estamos. Hoje nós já estamos. Coração novo. Tchau, se cuida aí, mano. Demora para não, hein? Vou fazer o máximo de 10. Eu estou com fome, eu quero comer logo. Acordar para comer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nós vamos precisar ir relativamente rápido, tá? Pode abrir sirene, pode fazer tudo aí, tá bom? Estamos indo em direção a outro hospital, aonde está o paciente que vai doar o águia. Que tipo de preocupação o senhor tem num momento como esse, doutor? Eu fico, apesar da experiência que a gente tem, Cabrini, é um procedimento de altíssima complexidade. Então o transporte é sempre um momento crítico. Então a gente fica preocupado porque até o último momento tem que estar tudo perfeitinho, entendeu? De sirene ligada, a ambulância vai cortando a cidade de São Paulo. Não iremos divulgar o nome, mas sabe-se que a pessoa que vai doar o órgão, o coração, é uma mulher de 36 anos. A hora que eu abrir o tórax e olhar o coração, eu vou terminar de fazer a inspeção. Só aí, então, é que eu vou dar a chancela para que a gente comece o transplante aqui. Qual que é o limite? O limite que nós temos é um limite muito estreito. É um limite de quatro horas. O que pode acontecer se vocês perderem essa luta contra o relógio? Infelizmente, o Denis pode falecer. Recipiente preparado, nesse momento estamos chegando ao outro hospital da cidade para a captação do órgão. Vamos aí, então, doutor? Vamos, chegamos. Vamos lá. Oi, e aí? Tudo bem? Já cheguei. Estou aqui no pronto-socorro, tá? Ah, você está na UTI? Que leito está o paciente? Como é que está o doador? Está estável? Unidade 3. Ah, ok. Estou chegando aí. Nesse momento, tiramos o coração. Nós vamos trocar de roupa e vamos em direção ao helicóptero. e encaminharemos o órgão ao encorvo. A partir desse momento, estamos prontos. Numa cidade como essa, como São Paulo, é muito importante o apoio logístico para a gente perder pouco tempo no trânsito, especialmente num dia como hoje, que pode chover a qualquer momento e travar o trânsito da cidade. Essa é a visão que a gente tem. Nosso caminho vai ser por aqui, em direção ao Hospital das Clínicas. Em três ou quatro minutos, nós chegamos ao nosso destino. Vou entrar em contato agora com a equipe cirúrgica, que está lá no encor, esperando a chegada do coração que está dentro dessa caixa. São cinco para as cinco. Nós já estamos com 35 minutos sem bater e sem sangue e sem oxigênio. O coração está sem oxigenação nesse momento. O doutor Gaioto está em campo? É só avisar, é o doutor Ronaldo quem fala, tá bom? Assim que pousar, eu te aviso. Um abraço. Tchau. No Instituto do Coração, começam os preparativos. Denis é levado para o centro cirúrgico. O momento do transplante está próximo. A expectativa é de que a cirurgia dure três horas. O helicóptero que transporta o coração, que vai ser transplantado, está chegando nesse momento aqui no complexo do Hospital das Clínicas, onde está o Instituto do Coração. Para Denis Miranda, esta imagem simboliza esperança, simboliza a possibilidade de uma nova vida. O doutor, em que condições está o coração? Está bem. Já estamos com quase 50 minutos fora do corpo. O órgão está em boas condições? Boas, boas condições. Foi tudo bem. Agora vamos implantar ele e ver como ele vai funcionar. Boa sorte, doutor. Obrigado. Registros de uma história marcada, ora por sonhos. Ora por desânimo. Uma estrada repleta de sentimentos antagônicos. Um caminho que leva até este momento mágico, único, na vida de Denis. E assim, vamos observando cada detalhe. Os meses de espera. Oi, gente. Esse aqui é o meu quarto, dos meus colegas Nilson e José Maria. Acabei de ter uma banha, estou um pouco cansado, eu fico sem ar e estou fraco. Estamos esperando o coração, já apareceu dois, não deu certo. E aguardar mais um pouco aí e esperar aparecer. Pensar em um novo coração é pensar em um recomeço. Os altos e os baixos da alma. Poder voltar para casa, trabalhar. E fazer alguma coisa na vida, né? Soldado dos meus irmãos, meus pais, meu pai. Trabalho na estrada, né? Ficava pouco tempo em casa, ficava mais só eu e meu irmão. Aí vê se eu volto agora, depois que se eu transpondo, fazer os estudos e puder trabalhar para ver se ele sai da sua vida de estrada, né? Para a gente ficar mais junto. O médico até disse que eu estava vivendo isso mais por causa do marca passo. Porque sem ele, se tirasse, eu não sobrevivia. E agora nem marca passo já estava funcionando muito. Aí agora eu tenho que ficar com a droga o tempo todo. Se tirar, aí eu posso passar mal e chega a acontecer pior, né? Eu tenho que ficar aqui até para ser o transplante. Duas semanas após esta gravação, as notícias não são boas. O estado clínico de Denis se deteriora. Ele precisa de uma carga maior de medicamentos para manter seu coração cada vez mais fragilizado em funcionamento. Denis deixa o quarto e é transferido para a UTI. E aí, Denis? E aí, doutor. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Não tá? Bom? Como é que passou? Bem. Bem? Deixa eu dar uma escutada. Desenchou um pouquinho, né? Sim, bastante. Deixei bastante. Em qualquer momento sai, né? Não desanima, não. Não, não. Não desanima não pode, né? Estamos na UTI do Instituto do Coração aqui em São Paulo. Aqui ficam os pacientes que precisam de um novo órgão com urgência. Para eles, a espera é sempre angustiante. Tudo bem, Denis? Boa tarde. Como é que você tá se sentindo hoje? Bem, mais ou menos. Um pouco cansado. Tô melhor. Como é que são esses momentos de espera pra você? É difícil, né? Longe da família, que eu não sou daqui, né? Sou do Mato Grosso. Só aí minha mãe tá aqui, ficar longe de casa, é ruim. Aí eu fico internado aqui, ela vem um dia assim, um dia não, que a gente alugou uma casa aqui mais longe, lá em Carapacuí. O que você mais gosta na vida? Eu da minha família primeiro, né? É. Futebol você gosta também? Jogava, gostava muito. Jogava. Qual que é o seu clube, seu time? Palmeiras. Palmeiras? E se você trocar de coração, vai mudar de time? Olha, eu pretendo que não, né? Eu acho que não. O que o senhor procura passar pra ele, doutor? O que a gente passa pro Denis e pra todos os outros é que primeiro tem muita esperança que o transplante vai sair, não desanimar. Isso faz diferença? Faz muito. Pensando positivo no paciente? Isso é medicina de modo geral, o paciente que acredita que vai sair bem, isso é fundamental. Tem que acreditar? Tem que acreditar. Você acredita, Denis? Muito. O que que tá passando na sua cabeça? Eu fiquei pensando no meu pai, né? Eu morava com ele. Ele tá lá longe, eu falo pra ele todo dia. O que que ele te fala? Cara, eu tava querendo ver que ele vá, tá com saudade de mim também, né? Que eu tô bastante pegado com ele. Como é que ele chama? Marcos. E o que que o senhor Marcos sempre te fala? Ah, ele fala pra mim, tem fé, né? Que eu vou sair dentro, logo, logo a gente vai estar junto. E você acredita firmemente nisso? Muito, nem tem que acreditar. Memórias vão e voltam. Os detalhes de uma infância. Uma viagem até Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, cidade de 52 mil habitantes. É nesta casa que Denis vive com o pai e o irmão. Marcos é caminhoneiro. Trabalha duro para criar os filhos. Enquanto não pode viajar a São Paulo, ele mata a saudade do filho pelas fotos. Esta foto aqui, eu lembro dele. Muita saudade, né? É muito difícil falar do meu filho. David também não segura a emoção ao falar da luta do irmão à espera de um novo coração. Uma coisa que não sai da minha cabeça foi quando ele foi fazer o exame. Aí no exame constava lá, né? Uma morte súbita. E ele quis porque quis ver esse exame. E ele leu e não demonstrou nenhuma reação. Mostrando mais uma feita muito... Muito forte. Você vai ver a seguir. É um procedimento minucioso, delicado. Nesse instante, artéria por artéria, o novo coração vai sendo implantado. Nos corredores do Incor, histórias que emocionam. Natália Oliveira, de 3 anos e 9 meses, permanece na mesma angústia. À espera de um coração. Se é um meio de lutar por ela, a gente vai entregar nas mãos de Deus e lutar. Qual a melhor palavra para descrever o que está dentro desse recipiente? Amor. Amor à vida. Amor ao próximo. Que essa família não tivesse, nesse momento de dor, despertado o sentimento de amor, a doação, nós não estaríamos aqui, nesse momento, tendo a possibilidade de salvar uma vida. Então, isso é um gesto nobre de amor. Amor à profissão. Amor à dedicação de salvar o próximo. É isso que eu sinto. O senhor fica emocionado? Fico. Fico, sim. Enquanto isso, o Denis, o garoto que está prestes a receber o novo coração, já está na sala de cirurgia. Chegou a hora de colocar o uniforme apropriado por uma cirurgia desse pote. Vamos trocar de volta para a gente poder entrar no ambiente estéreo e começar efetivamente a implantar esse coração no peito do Denis. Ok? Estamos prontos, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Tudo pronto para o início do transplante. O doutor Ronaldo Norato lava as mãos e se prepara para o procedimento. Qual o tamanho do risco, doutor? Abril, nessa situação, o risco é muito elevado. Nosso paciente estava em prioridade, ou seja, que ele necessitava desse coração em caráter urgente. Nesse momento, o doutor Fábio Gaioto e mais dois cirurgiões estão implantando já o coração e nós faremos o término do implante até seu restabelecimento total. Esse é o coração do Denis, é o coração que foi retirado, o coração nativo, o coração dele. E agora, doutor Fábio, auxiliado pelo doutor Diogo, estão fazendo o implante do coração que nós captamos lá no outro hospital. Nesse momento agora, o coração do receptor já saiu. Na sincronização que o Ronaldo fez comigo, eu já preparei o coração do adorado para encaixar e começar o implante dele aqui no tórax do receptor. Esse é o procedimento. O coração doente é retirado e substituído pelo novo. Cuidadosamente, o médico faz as conexões anatômicas do órgão com as veias e as artérias principais. Enquanto o novo coração vai sendo transplantado, esta máquina sustenta a vida do Denis e funciona como uma espécie de coração provisório. Ela é também chamada de coração pulmão artificial. É um procedimento minucioso, delicado. Nesse instante, artéria por artéria, o novo coração vai sendo implantado, conectado a Denis Miranda. Vida é a palavra que nos vem à mente. Nesse instante, a pior complicação que a gente pode ter é rasgar o tecido. Isso aqui é uma sutura com fio. A sutura é o termo técnico para costura? Para costura. E os tecidos, eles são fracos. Principalmente o tecido do receptor, que é um tecido de um coração doente. Então, essa sutura tem que ser feita de uma forma bastante simétrica, para que não aconteça rasgos e sangramento. Qual é o momento mais crítico? É no momento da reperfusão. Na hora que o sangue volta a circular por dentro do coração e ele retoma os batimentos. Quando ele passa a pertencer totalmente a um novo organismo. Totalmente a um novo organismo. É quando ele volta, como você disse, a viver. Denis melhora o suficiente para voltar ao quarto. Hoje é dia de visita da mãe. Dona Dulce largou a família e o emprego de vigilante em Lucas, o Rio Verde, para acompanhar o tratamento do filho em São Paulo. A mãe alugou uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Acabei de preparar aqui o almoço para o Denis, para estar levando para ele no hospital. Eu faço isso dia sim, dia não. Hoje eu fiz, ele pediu frango com quiabo, eu fiz o franguinho com quiabo, fez o arroz também. Vou ajeitar para levar para ele. A medida que ele vai pedir umas coisas, a gente vai levando a medida do possível que se pode levar. Quando o médico disse que o coração dele não tinha mais força, que a gente tinha que trazer para cá, a gente se desesperou, porque é muito difícil. O pai dele, uma vida muito corrida, eu trabalhava, a gente não estava em condições. Agora eu vou lá levar o almoço do Denis, né? Já quase na hora, 22 horas. Vamos embora lá, gente? Vamos lá ver o Denis? Eu ia todos os dias, durante o mês eu ia, mas eu não aguentei, porque é muito cansativo, eu adoeci. Aí eu conversei, filho, a mãe não está aguentando vir todos os dias, né? Mãe, ele me dizia assim, dia não. Ele ficou meio assim, mas está bom. Ele viu que eu estava realmente muito fraca, já disse, não, mãe, está bom. De lá ao hospital, são 30 quilômetros. Duas horas depois, já está em sua peregrinação, no hospital. Boa tarde, pessoal. E aí? E aí, filho? Tá bem, né? Tá com fome? Não, por quê? Trânsito demais, filho. Hoje eu trouxe gelosinho frito, né, que ele gosta bastante. Adora, né, filho? Tomate. Trânsito demais, frango com quiabo, não é bucho hoje, tá? Tá com fome, hein, filho? Ah, também, só café da manhã e uma gelatina. Mas valeu a pena esperar. Ai, obrigada. Isso foi pra mim, né? Obrigada. Como você já fez, vamos almoçar? Não, obrigada. No quarto, a sensação é de que o tempo custa a passar. Para amenizar o tédio da internação, ele navega na internet. E é também pelas redes sociais que informa parentes e amigos sobre sua saúde. Aqui no corredor, aqui, ando, ando tudinho, os corredores. Ficou perambulando, né, pra andar, pra fazer alongar as pernas. Cada espaço ganha agora um significado especial. Aí, aqui, onde eu tô só de manhã, que eu só pego aqui, né, aí depois eu vou caminhar. Não posso ficar sem o medicamento, né? Aí, tem que, onde eu for, tem que levar ele. A companheira, a namorada, né, tem que estar sempre sem ela no vinho. Aqui é onde eu venho ficar olhando aqui pra rua. A vontade tá lá, né? A vontade tá lá embaixo, andando aí pra casa. Eu tô passando a vontade. Os aviões ficam indo, os aviões passados, toda hora passa avião aí. Ficou olhando ali com o helicóptero também que traz os órgãos, acho que presta o pós ali. E aí, eu fico olhando ali quando o pós é um, ali na frente do outro prédio, do outro hospital. Aí, o pós é um. Aí, os povos já ficam meio assim, será que é o coração, né, quem sabe. Se aproxima o momento de maior emoção. O novo coração vai bater em Denis Miranda. Mas eu tô vendo o paciente. O novo coração já está totalmente conectado? Já. Já tá conectado. Isso aqui que você vê, são as artérias coronárias. E estão vazias de sangue. Faltou o que pra começar a bater? Abrir essa pinça. Agora, nesse momento, esse canto vai ser aberto. E você vai começar a perceber que o coração vai mudar de cor em breve. Ó, passou sangue, viu? E ele tá ficando rosa. E já, já ele vai começar a bater. Então, a etapa mais aguardada por todos. Ó, presta atenção. Aqui já tá batendo. Ó, aqui já começou. Ó, tá vendo? Ó. Principalmente bem. Ó lá. O sangue passando dentro da artéria coronária, o coração dele vai começar a bater e recuperar os movimentos. O que você sente num momento como esse? Não dá pra falar. Me quebrou. Deus resiste. São muitos corações batendo forte agora, né? Pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dênis Miranda tem um novo coração? Tem um novo coração. O que significa para o Dênis esse momento? Acho que o Dênis tá nascendo de novo, uma nova chance pra virar dele. Porque ele tava numa condição traumática, né? Uma condição que não tinha saída. Que tipo de restrição ele vai ter? Tomar os imunossupressores pro resto da vida. Isso é fundamental. Porque isso garante a sobrevivência do órgão transplantado e dele. Aproxima-se o momento do novo coração assumir totalmente o organismo de Dênis. Quanto você tá de fluxo? Um quarto. Um quarto. Então pode parar a extracorpórea. Ó como tá batendo bacana, ó. A pressão é ele que tá mantendo. Um novo coração assumiu. 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 E assumiu bem, pelo que nós podemos ver. Bem, bem, bem. Vale o esforço, não vale? Nossa. Sem palavras. Para os médicos, missão cumprida. Por enquanto. Doutor Fábio, o que vem à cabeça num momento como esse? Isso aí pra mim é que Deus existe. Isso aí é... É olhar, saber que ele existe, sentir que ele existe. Sentir que ele existe. Quando a senhora está ali, a senhora sente a presença dele? Felizmente, todo dia. Como se houvesse uma união entre fé e ciência? Doutor Ronaldo, que palavras vem à mente num instante como esse? As palavras de gratidão. Gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de poder fazer parte dessa equipe. Agradecer a Deus mais uma vez por ter iluminado a cabeça daquela família que perdeu uma pessoa querida. E, finalmente, agradecer a Deus que nos ajudou nesse momento para que nós tivéssemos o êxito até então obtido. Para sempre, o senhor vai fazer parte da vida de Denis Miranda. E ele da nossa. Como é que o senhor classifica esse seu dia de aniversário? É um presente. Fazer um transplante cardíaco é um presente que o Denis ganha e é um presente que o ganho. Qual costuma ser a expectativa de vida para um transplantado? A expectativa média, se não houver nenhum grande evento, nenhuma grande complicação, é de 13 anos. O caso do Denis, quanto tempo ele pode esperar viver? Nós acreditamos que pelo menos 10 anos, que é a estimativa média. Mas se tudo der certo e Deus permitir, ele vai passar muito mais do que 10 anos. Denis está longe de ser um caso isolado. Nos corredores do Incor, histórias que emocionam. Natália Oliveira, de 3 anos e 9 meses, permanece na mesma angústia. À espera de um coração. Ela está na fila há 40 dias. Ela também é prioridade, mas ainda não encontrou um doador compatível. Miocardiopatia dilatada, a mesma doença de Denis. Assim como a mãe de Denis, Selma deixou a vida em Mato Grosso, ao lado da família, e veio para São Paulo em busca de salvar a filha. Há um mês, elas estão nesta instituição, que recebe pessoas e outros estados, e não tem onde ficar. O pai dela explicou, explicou para ela que o transplante, né, que tem que abrir o peitinho e pôr outro coração. Aí ela disse que não queria. Aí ela perguntou para o pai dela, papai, se eu pôr outro coraçãozinho novo, eu vou andar de bicicleta, eu vou correr? Aí o pai dela falou. O pai dela falou que sim. Ela falou, papai, pois eu quero. Eu vou ficar. Eu vou esperar meu coração. Aí de lá para cá ela se conformou mais. Aí todo dia ela me pergunta que dia que vai chegar. Desculpa, é porque é muito doloroso. Ela tem dificuldade para subir, ela anda uma. Aí já perde o colo. Bom, aqui é o quarto que nós ficamos. Na cama de cima fica uma mãe. Nessa aqui das bonecas é a Natália. E eu fico na bicama, embaixo. Como é que é o nome dessa? Filhinha. Filhinha? É. A filhinha quer escutar muito aqui. Não quer não, a filhinha está dodóia. Não quer não, a filhinha está dodóia. Amanhece. O estado e saúde de Natália piora. A menina sente fortes dores de estômago. Na madrugada, é levada para a UTI. Então ela ficou, tinha um tempo para hoje. E lá ontem a tarde passou muito mal, ficou reclamou de dor de barriga, muito dor de barriga. Aí subiram ela para cá e ficou bem, passou a noite bem. E ela jantou e acabou vomitando. A dor de barriga aumentou mais. Daí introduziram a medicação. Aí foi. Hoje de manhã teve que aumentar. Agora ela está de jejum porque vai precisar passar um cateto. Tá bom? Tá bom. A Natália, hoje, infelizmente, ela está numa situação grave. Está aqui na UTI. Está precisando de droga contínua para poder sobreviver. Então ela estava em casa. Já descompensou. Desenvolvido o plano de socorro. E agora está em UTI. E precisa do transplante para onde? Mãe, eu estou gostando. Você vai ficar moçona, mas a mamã, né? Sabia? Eu não vou vir. Vem para cá. Você quer que seu papai venha? O papai não pode vir. Por quê? Tem que trabalhar. Mãe, eu não vou vir para cá. O que é que ele vem para cá? Vamos aí falar para ele, tá? Selma desabafa. A apreensão se mistura à esperança. Quando está no hospital assim, que nem ela está agora, antes que entra na prioridade. Agora é esperar, pedir adeus, né? Só que a gente fica... ...apreensiva, preocupada. Mas eu tenho fé em Deus que vai sair, esse coração vai vir. Meu sonho é viver ela grande. Bem. Que ela fique bem. Que nós possamos voltar para casa. Para onde? Os irmãos. Para a minha família, né? Os próximos dias serão decisivos na vida de Natália. A realidade muitas vezes é dura. A Natália recebeu um chamado. Infelizmente, ela acabou piorando. Ela apresentou parada cardíaca. E ela acabou não aguentando. E morreu horas depois de estar na UTI, em prioridade, aguardando o transplante. As crianças que estão em prioridade, muitas delas, mais de 50%, quando são pequenas, não conseguem esperar para o transplante. Um desafio imenso. Um desafio imenso. Assim é resistir ao tempo de espera na fila por um novo órgão. Você vai ver a seguir. Há um ano, esta jovem aguada a chegada de um doador. Quando chegar os meus dois pulmão novo, eu quero subir isso aí, ir correndo e descer correndo de novo. Será a minha alegria. E chega finalmente o momento com o qual a gente sempre sonhou. Rever o Denis, depois o transplante. Rolian Pacheco Um ano antes da descoberta da enfermidade, o pai morreu com o mesmo diagnóstico. Em 2010, seu estado de saúde piora. E para completar, ela está grávida. E os médicos falaram que ela ia nascer com a mesma doença. Porque quando estava grávida, a doença atacou mais. E elas falavam que ela ia nascer. Mas não, está aí ela, perfeita. Ela brinca, ela corre, ela faz tudo. Agora é a alegria ver ela andando de bicicleta. Nesta época, recebe a notícia. Precisa urgentemente de um transplante. Para tornar a respiração possível, a jovem usa por dia de três a quatro cilindros de oxigênio. A ajuda no marido é fundamental na montagem do equipamento. Nosso sonho é que ela se recupere o quanto antes, para ela ter uma qualidade de vida bem melhor também. A gente deixa tudo montado. Quando dá crise, já está tudo ali no seu lugar. É só conectar a mangueira e trazer para mim. Quando eu coloco oxigênio, eu sinto um alívio dentro de mim. Parece que é alguma coisa que eles tiram dentro de mim, sabe? No dia seguinte, ela e a filha, em uma caminhada ao supermercado. Mesmo usando oxigênio, eu tenho que parar. Eu sinto muita dor nas pernas, muito cansaço e dor, mas ele prende muito o peito. Agora vai lá eu de novo na minha rotina, descendo para casa. A mãe já chega em casa, já descansa, mas também está cansada. Eu chego aqui em casa, tenho que descansar. Agora eu sento aqui e fico esperando eu me recuperar. Subiu tanto que andei, mesmo com oxigênio. Ele fica roxo aqui. Não sei se os meus lábios estão roxos, mas eles arrocham tudo e as minhas unhas, olha. Os números da princípio impressionam, mas na verdade estão distantes de atender a alta demanda. Milhares de pacientes padecem nas longas listas de espera por um novo órgão. O que nós precisamos é criar a consciência de que, primeiro, esse é um projeto e é um processo sério. Segundo, ele é bem cuidado e as pessoas podem ter tranquilidade de entender que é necessária a doação de órgãos e que procurem realizar esse que é um ato de grande solidariedade e de amor. Nessa indústria do transplante, não há margem para falhas. No Incor, os médicos e enfermeiros empenhados nessa missão funcionam como uma orquestra afinada. Dos diretores aos executores, das mais diferentes tarefas, todos aqui trabalham com talento, dedicação e visível sintonia. Só assim o sucesso é possível. Qual o segredo para a sustentação dessa máquina dos transplantes? É uma estrutura, como você viu, que funciona. E a cada ano nós pretendemos e estamos aperfeiçoando isso que você chamou de máquina de transplante como um dos maiores centros do mundo, que é o Incor, em transplantes de pulmão e coração. O senhor é um doador? Sem dúvida. Vou aproveitar e comunicar oficialmente que eu também sou um doador. Se o turma não fizesse isso, você teria muito mais órgãos, não só o coração, mas outros órgãos. E, evidentemente, você aumentaria os recursos de tecnologia, de transporte dos órgãos hoje, das técnicas cirúrgicas evoluindo, você salvaria muito mais. E chega, finalmente, o momento com o qual a gente sempre sonhou. Rever o Denis, depois o transplante. São passados 13 dias desde a cirurgia. E o paciente vai bem obrigado. Boa tarde. Oi, Denis. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, você está com uma aparência muito boa. Obrigada. Como é que você está? Está bem, está ótimo agora. Só melhorar mais. Feliz demais por ter feito o transplante, né? O que a senhora está achando, filhão? Nossa, uma vitória, né? É um peso que sai nas costas, uma livre, a felicidade, tudo junto. A senhora sabe que ele tinha uma preocupação, né? Que mudando de coração, ele mudasse, ele time. Você torce para que time agora? Não mudou isso, então? Por enquanto, não. Continua verde, meu coração. Como é que a senhora define esse momento? Esse momento é único, né? Eu acho que a nossa vida vai começar realmente a partir de agora. É isso mesmo? É verdade. Você pensar que teve uma pessoa morrer e passar a nossa vida. E o que isso significa para você? Esse ato? A prova é que existe gente boa no mundo, né? Eu acho que ainda tem pessoas boas de coração bom nesse mundo. O que que tem nessa lágrima? O que que você pensa nesse instante? Felicidade, né? Felicidade. E a mãe que fala bonito aí, o que que ia falar agora? Agora tá difícil. Tem que andar, né? Vê se tá, né? Trocar o coração e ficar deitado não dá certo, né? E você tá se sentindo como? Muito bem. Diferença imensa. Não cansa, não... Inchaça, acabou. Fôlego pra tudo agora. Um novo homem. Um novo homem. Qual que é o seu sonho nesse momento? Nesse momento, primeiro, vamos sair do hospital, né? Pra... Pra gente ver o que que a gente faz. Mas aí, o sonho mesmo é voltar pra casa. Aí, ver o que que a gente vai fazer. Tá bom. A gente tá muito feliz de te ver bem assim. Te dar um abraço, cumprimento. Obrigado. Agradeço. Sucesso, viu, Denis? Doadores, receptores, médicos. Uma cadeia de sabedoria e compaixão que se fecha. Um ciclo de vida que se cumpre. A cada transplante, a humanidade toda parece ganhar um sentido de dignidade. A melhor explicação de nos sentirmos os eleitos. Se somos capazes de doar nossos próprios órgãos para um semelhante, talvez, de fato, possamos merecer a compreensão do Criador. Nesse momento, a vida de milhares de pessoas depende do ato mais nobre e solidário que um ser humano pode realizar. Uma nação que compreende a importância de se doar órgãos é, antes de tudo, uma nação cuja população jamais vai ser dominada pelo egoísmo. Aqui Roberto Cabrini e este foi o Conexão Repórter de hoje.